Fala pessoal do Giro, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui no Festival Multicultural de Okazaki Aqui eles vão mostrar um pouquinho da cultura, da comida, de algumas artes, tipo, de cada país Isso, não sei se vai dar pra ouvir, porque tá bom barulho, né? O barulho tá alto, porque tá tendo apresentação A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Então, bora lá! Fala pessoal do Giro, tudo bom? Fala pessoal do Giro 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 Obrigado. 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 Então pessoal, acabou o evento. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilhe o vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Acompanhe a nossa página do Instagram e do Facebook. E agora também tem, ó, a noizinha, gente, ó. A Yumi. Acompanha lá que vai ter um pouquinho também da maternidade. Vídeo novo vai sair logo, logo pra vocês. Então fica aí na guarda. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Somos mais de 6 mil inscritos, então... Obrigado. Até a próxima. Parou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.